Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que esteja no vídeo de hoje. Eu trago mais um quadro de três edições, Tumblr, e hoje elas estão bem legais, né? São novas ideias, estão bem legais e eu vou ensinar vocês a como fazerem essas três. Então se você quer aprender como fazer, é só continuar assistindo esse vídeo. E antes de tudo, comece. Eu já peço que vocês deixem o like, porque é um vídeo legal, é um vídeo interessante, que dá novas ideias para que vocês possam fazer. E que também se inscrevam nesse canal, caso ainda vocês não forem inscritos, ativem as notificações, que agora eu quero trazer bem mais três edições Tumblr, tá? Não que o meu canal vire só de três edições Tumblr, vai ter outras coisas também, óbvio. Sendo que agora eu quero trazer, tá? Mais de três edições Tumblr. Porque eu sei que eu estou percebendo que é um vídeo que dá mais visualização, é um vídeo que vocês gostam mais, é um vídeo que, né, está dando uma melhor polêmica. Ou seja, deixe o like, se inscreva no canal ainda se não for inscrito, por favor. E ativem as notificações para ficar com todos os meus vídeos novos. E roda a vinheta! Bom, gente, depois nós já estamos com o aplicativo PicsArt aberto, nós vamos no maizinho, vamos em editar e adicionaremos a foto que a gente quer, que no caso vai ser essa daqui. Bom, gente, dicas para que essa foto, para que essa foto fique boa para fazer essa edição. É, para quando, se você for tirar essa foto, o que que eu indico? Eu dou uma, a primeira dica que eu dou para vocês é que, seja à noite. Você pode o quê? Para essas edições que ficam nesse tom sede, que é um tom mais triste, assim. Não que é um tom mais triste, porém um tom mais dramático. O que que acontece? É muito bom que ela não seja muito viva, que ela não esteja muito clara. Aqui, essa foto, eu achei muito perfeita, que para aqui, para que eu faça essa edição. Mas não precisa você, o quê? Você está num quarto que tenha o fundo todo preto, com essas coisas pretas, assim. Você não precisa vestir uma camisa preta, você... Preta, ó. Preta, tá bom, né? Preta. Desculpa, gente. Você não precisa. Você só precisa mesmo ter um bom ângulo, né? Para que sua foto fique boa para você. Um exemplo, você não manda ninguém tirar. Um exemplo, você está de noite, você saiu para algum lugar, aí você mandou alguém tirar de longe a sua foto, você vai usar essa. Você pode o quê? Você pode usar uma selfie, pode ser, tá bom? Uma selfie. Agora que você afaste um pouco o braço, para que a selfie não foque muito no seu rosto, não fique muito perto do seu rosto. Eu indico até mesmo que alguém... Você peça para alguém aí, sua mãe, seu pai, seu irmão, enfim. Vá lá e tire essa foto para você, tá bom? E relembrando, gente, aqui eu uso muitas meninas para fazer as edições. Mas não significa que é só menina, não. Se você é menina e está assistindo, serve para você também. Igual serve para as meninas. Tem algumas edições que tem realmente falando sobre menina, falando sobre meninos, né? Um exemplo. Tem edições que só servem para meninos e tem edições que só servem para meninas. Mas aí eu aviso. Mas essa, por exemplo, serve tanto para menino quanto para menina. Mas eu usei essa foto porque é mais fácil de achar de menina, né? Do que de menino. Eu achei mais fácil achar essas coisas Tumblr, de menina. E o que acontece? E também, gente, que seja só com flash. Quando você for à noite, você pode apagar as luzes do seu quarto. As luzes, é. A luz do seu quarto, não sei. Quantas luzes tem aí. E mandar que alguém, nessa posição aqui, se você quiser, sei lá, imitar essa foto, se você quiser fazer ela de novo. Você pede para alguém levantar a câmera, o celular, o que você estiver tirando a foto, um pouco mais para cima. E que fique mais ou menos assim, ó. Gente, se você quiser, você pode olhar para cima também ela. Ou então você pode fazer você mesmo a sua foto. Colocar selfie. Ou então pode usar um pau de selfie. Contanto que ele não esteja muito longe, tá bom? Que ele esteja um pouco mais próximo. Porém, aí você que decide aí. A foto desse canal não é, né? Para ensinar a tirar foto. Aqui eu ensinei as edições. Não tem, tá bom, gente? É, não tem uma foto perfeita para isso. Você pode tirar com a sua roupa colorida. O que importa é a edição. Isso que dá o tom dramático da sua foto. E aqui eu vou ensinar. Já enganei demais, já enrolei demais aqui, né? Eu vou aqui em ferramentas. Vou em curvas. Desculpa pelo barulho, tá bom, gente? O barulho de fundo. Quando eu entre em curvas, vai estar essa linhazinha aqui. Você está vendo essa linhazinha aqui? Enfim. Eu vou clicar nessa daqui de cima. E vou descer ela. Aqui você clareia, tá vendo? Você desce tão branco. E aqui você desce tão preto. Mas você não coloca aqui não, tá bom, gente? Coloca mais ou menos aqui, ó. Por aqui. Estava assim, ficou assim. Que é para escurecer. Caso a sua foto já esteja escura, não precisa, tá bom, gente? Se a sua foto já estiver muito escura, não precisa não fazer esse procedimento, não. Mas é porque essa aqui estava meio clara, tá vendo, ó. Aí eu deixo mais escura. Agora eu venho em efeitos. Aqui não é obrigado a fazer também. Porém, eu indico. Eu indico muito. Vou no efeito drama. Ó, procura. Está por aqui, ó. O efeito drama, logo no comecinho. Ele está no começo. E aqui no desvanecimento, desvanecimento é, você deixa mais ou menos, não deixa ele totalmente tão perto, não, tá bom, gente? Você deixa ele assim, ó. Mais ou menos no 79. É, o 79 é bom. Depende muito da sua foto, no caso. Se a sua foto estiver mais ou menos como essa, vai como eu estou falando. Mas aí, você vê o que vai ficar melhor, o que não vai ficar tão estranho na sua foto, tá bom? Agora, eu vou adicionar, em adicionar fotos, eu vou procurar o PNG, ó, esse daqui, que nele diz, deixa eu ver, é, por favor não me deixe, não me, não me, é, por favor não me deixe, não deixe-me, é isso mesmo, mais ou menos isso, né, é, por favor não me deixe, meu inglês não é tão bom, tá bom, mas está dizendo isso, e você posiciona mais ou menos assim, gente, não posiciona no seu rosto, por isso que eu disse que não é bom tirar uma selfie, porque, como você vai colocar no seu rosto, vai ficar estranho, vai tapar o seu rosto, ou seja, é bom que a foto não seja de corpo todo, claro, não não seja tão, estão longe, né, porém, seja assim, mais ou menos, média, você posiciona, não precisa mexer o passado, não precisa mexer em nada, ó, aí ficou assim, mais ou menos, e é como se você estivesse marcando, tá vendo no Instagram, aí por favor não me deixe, você vem aqui, ó, salva, é, salvamos, e agora vamos para a segunda edição, agora vamos para a segunda edição, bom gente, agora nós vamos para a segunda edição, que é uma edição bem interessante também, eu vou adicionar a foto, aqui gente, você pode deixar a foto mais ou menos aqui também, tá bom, você pode tirar como ela tirou, acho que na frente da janela, enfim, só não deixa ela muito aproximada do rosto, porque vai ficar estranho, principalmente por essa edição, e eu também não indico que seja uma foto de corpo todo, que seja uma foto mais ou menos assim, nesse formato, você consegue, você acha que você tem uma foto nesse formato assim, né, ó, que mostre o rosto, vai mais ou menos até aqui, abaixo dos seios, ou então pega um pouco da barriga, assim, a cintura, mais ou menos nesse tamanho de foto, tá bom, que mostre isso, bom, o que é que nós vamos fazer por primeiro? Aqui também é bem opcional, vamos em ferramentas, vamos em curvas, igual a gente fez na foto anterior, na edição anterior, para, ó, abaixar o tamanho, o tamanho não, é, o tamanho da luminosidade, né, deixar um pouco mais escuro para deixar esse tom mais dramático, ó, eu não vou aplicar nenhum efeito drama, tá bom, gente, mas se você quiser, você aplica, ó, gente, agora vamos em adicionar foto, e vamos adicionar essa foto aqui, vamos por etapa, tá bom, ó, eu esqueci de avisar, mas em todas essas fotos que eu estou utilizando aqui, todas as fotos que eu utilizo em todos os vídeos, sempre tem um link na descrição para você ir diretamente, baixar elas lá no meu Media Friday, você vai lá, no meu Media Friday, como é que se fala, essa foto serve para quê, gente, ela tá aqui colorida, mas ela serve para quê? Ela serve para dar uma qualidade, uma pior qualidade, é isso mesmo, para dar uma qualidade VHS, digamos assim, na foto, VHS é aquelas qualidades de televisão antiga, aquelas televisãozonas de tubo, ó, para não ficar uma foto assim, tá bom, muito lisa, caso a foto já esteja em péssima qualidade, talvez eu não indique você fazer isso, né, porque tem vezes que tem a câmera, uma câmera não muito boa, mas é muito bom você fazer, e você abaixa a opacidade, tá vendo, não deixa assim, você deixa mais ou menos assim, ó, ó, deixou mais ou menos assim, porque ela já fica, ó, fica muito legal esse efeito, eu gosto muito de usar até minhas fotos, você vai agora e nós vamos adicionar foto de novo e todas as fotos utilizadas nesse vídeo, pode ter certeza que estarão, é, aqui no link na descrição, tá bom agora nós vamos adicionar essa daqui, tá bom, gente, são o que, aí você me pergunta, ah, você tem que passar as linhas aí para que essas linhas, que é para, também é efeito VHS, é, é tudo efeito VHS, esse negócio aqui, tá bom, gente é aquele efeito de televisão antiga, que eu acho muito, muito top e é o que dá o, digamos assim, o toque nessa edição ou seja, você tem que fazer assim e o que eu vou fazer? Eu vou em mesclar e vou colocar ele em multiplicar, tem tela, não coloca, tem multiplicar, tem escurecer, ó que também daria, mas coloca em multiplicar ó, eu vou aumentar assim e agora, gente, o que eu vou fazer? Não, não estica, porque senão vai ficar assim, aí fica estranho tá vendo, ó, fica como se você faz linhas aqui você deixa assim e você vai adicionando outras vezes, ó tá assim você vê a opacidade e eu vou deixar a opacidade mais ou menos aqui no 22 eu vou adicionar outra foto, a mesma foto no caso, né vou adicionar, digamos, mais três uma, duas, três deixa eu colocar essas aqui e eu vou fazer o mesmo processo, tá bom, gente que é essa daqui vou vir em mesclar, vou vir em multiplicação vou abaixar a opacidade para o 22 é, e vou deixar cuidado para não colocar em cima e ficar esse risco aqui, tá bom, gente, ó aí você coloca em cima e fica esses riscos aqui aí você coloca bem perto ó, ficou assim vou fazer de novo com S, sendo que com S é o mesmo processo vai, estica estica um pouquinho assim agora vamos em mesclar multiplicar eu tô adicionando muito as fotos, gente porque como eu disse, se ficar assim, vai ficar esse risco assim vai ficar estranho aí por isso tem que adicionar de pouco em pouquinho deixa eu ver como é que tá ficou em cima é agora vamos na opacidade vamos deixar no 22 de novo cadê? é, você vê aí se deixa no 22 se deixa só não deixa muito grande não deixa a opacidade muito assim, tá bom? pode ser 22 pode ser 24 enfim agora vamos pela última, né vamos para a última foto ó mesclar multiplicação mesma coisa só relembrando, tá bom, gente? todos os links é, das é todas as imagens utilizadas nesse vídeo desculpem está no link da descrição depois que você fez todo esse processo, gente que você cobriu toda a sua foto se salva né, ó tava assim ficou assim tá vendo esse efeito como é que fica o VHS fica muito bom eu gosto tanto desse efeito eu acho que fica muito bonito todas as fotos você vem em adicionar foto novamente e vamos adicionar, gente essas duas fotos essas duas PNGs no caso agora já são PNGs aqui, ó também tá aqui no link tá bom, gente? esses PNGs eles estão aqui no link na descrição vai lá e salva todas as fotos utilizadas nesse vídeo e o que é que nós vamos fazer? nós vamos deixar mais ou menos aqui tá bom, gente? ó você deixa esse assim deixa eu esticar um pouco mais você deixa esse aqui e vai adicionar mais tá bom, gente? aí você vê aí a quantidade que você quer deixa eu abrir aqui só não indico que vocês coloquem muito opa, saiu ali o verde vou pegar de novo você abaixa a opacidade sempre, tá bom, gente? nunca deixa no 100 não deixa a opacidade assim clarinha no 29, por exemplo vai adicionar um verde e um só um verde deixa ele mais ou menos aqui, ó e abaixa a opacidade e ficou assim, gente agora nós vamos para a última etapa que é a etapa principal, né? que é a gente colocar o nome erro como erro tá vendo? opa adicionei a foto errada o PNG erro no caso né? cadê? aqui pronto você não mexe na opacidade dele, tá bom, gente? e coloca ele meio que no meio aqui deixa ele mais ou menos nesse tamanho não mexe na opacidade nem nada vem aqui salva e pronto essa foi a nossa segunda edição e agora vamos para a terceira e última bom, gente vamos começar a fazer a terceira e última edição tá bom? eu vou adicionar essa foto aqui vou ela dica para essa foto para tirar essa foto você tenta reproduzir não com a roupa ou com o cabelo ou com o gesto a forma que ela está que ela está fazendo a pose no caso mas sim que você deixe um espaço ou para baixo aqui para a gente poder adicionar o PNG mais ou menos aqui ou um espaço para cima para a gente poder adicionar o PNG no caso tem esse espaço para baixo, né? o que nós vamos fazer? se essa foto já estiver muito escura não precisa fazer nenhum desses procedimentos vão ter dois procedimentos mas caso essa foto estiver um pouco clara eu indico muito que você faça isso que nem a gente fez nas outras, né? você vai vir aqui em curvas novamente ó, fazendo curvas deixar aqui mais ou menos agora nós vamos ver efeitos assim como a gente fez na primeira edição procuramos por drama e deixamos assim, ó é você ver a opacidade que vai ficar melhor para a sua foto vamos ver adicionar foto e vamos adicionar de novo essa foto aqui tá vendo, gente? aquela foto que a gente usou na edição anterior vamos utilizar ela duas vezes que é para deixar esse efeito VHS porque eu gosto muito desse efeito VHS e acho que fica muito legal inclusive uso muito em minhas fotos né? minhas fotos pessoais e acho muito legal vamos deixar mais ou menos aqui nessa opacidade tá bom, gente? 16 18 por aqui não deixa muito alto, não vou deixar assim vou deixar em 16 agora o que vamos fazer a gente vai adicionar foto de novo todas as fotos utilizadas nesse vídeo tem tudo no link da descrição todas elas todas as edições e vamos procurar por essa aqui vamos procurar não vamos adicionar essa foto aqui que tem um monte de sede sede, sede triste, triste, triste triste, triste um monte de triste você vai em mesclar e multiplica porque quando você deixa assim vai ficar esses negocinhos aqui branquinhos tá vendo? entre o A entre o D você ajusta e deixa aqui no multiplicar ó, eu vou colocar mais ou menos aqui, ó depende muito do tamanho da sua foto é, eu vou deixar assim e agora eu vou abaixar o tamanho da claridade eu vou abaixar a opacidade vou deixar mais ou menos a opacidade de 38 gente, pra quando você for tirar a foto que o fundo pelo menos não esteja tão escuro tão, tão escuro tá bom gente? porque quando você deixa escuro o que acontece? vai ficar tá vendo, ó sem aparecer muito o nomezinho opa sem aparecer tanto ó deixa eu ajustar de novo porque saiu é, deixa assim então aí não vai aparecer muito e quando ela fica um pouco mais clara dá pra aparecer vou deixar aqui no 38 mas cadê? é, eu vou deixar aqui no 38 mas aí depende muito da sua foto de quão precibe né se vai ser menos vai ser mais a opacidade você vem aqui, ó salva agora você vem em adicionar foto novamente e vamos adicionar esse PNG aqui, ó zero horas né nesse PNG aqui tá dizendo meia noite e aqui embaixo tá dizendo I'm Miss Chrome ou I'm Miss Win enfim a tradução é fim do falta dele ou é fim do falta dela como eu já disse meu inglês não é um dos melhores eu não fiz o FISC enfim você vai ajustar mais ou menos aqui como eu disse gente essas edições só porque eu tô usando fotos de menina pra fazer a edição não significa que os meninos também não podem usar essa daqui já pode ser uma exceção porque eu não sei se tem se tem a ver com o dela também sinto falta dela porém eu não sei, né se você já entende muito bem de inglês se você for um expat em inglês você já vê aí se serve pra menino também mas eu sei que fim do falta dele é então você pesquisa aí pra ver na tradução direitinho mais ou menos isso você ajusta aqui e eu vou deixando e você mexe um pouco na opacidade não deixa assim tipo só pra não ficar tão claro no meio que isso da escuro aí você deixa aqui ó 64 vem aqui salvou e acabou esse foi o vídeo de hoje eu espero muito, muito que vocês tenham gostado se vocês gostaram já sabem o que tem que fazer como eu já disse no início de um vídeo deixem um like se inscrevam no canal caso ainda vocês não forem inscritos compartilhem esse vídeo e ative o sininho das notificações também quando vocês forem se inscrever nesse canal compartilhem o vídeo compartilhem até o canal porque temos 3 vídeos por semana eu tinha dado uma parada aí mas eu tô querendo voltar tava passando por alguns problemas aí perdi um pouco da vontade de gravar mas eu tô começando a voltar a gravar tá bom gente eu tô também começando a trazer mais esses negócios da edição de Tumblr e antes que acabar esse vídeo eu queria pedir que vocês visitassem o canal de duas amigas minhas de uma amiga na verdade né que o nome do canal é Diário de Bela é no caso elas estão começando agora também é um canal só de início elas ainda estão se preparando e tal o link tá aqui o nome dela são Alana e Isabela então aqui o link tá bom pra vocês é irem lá se inscreverem e dar essa ajuda vão lá tá bom gente e esse foi o vídeo de hoje beijo gente até o próximo vídeo tchau